Oi gente, tudo bem com vocês? Eu disse que vocês gostaram muito da playlist de funk Hoje eu vou estar vindo com a playlist de sertanejo Espero muito que vocês gostem Se já gostou, já deixa muito like e se inscreve no canal Me segue lá no Instagram, aparecendo aqui na tela Ou os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo E é isso, vamos pro vídeo Pra dar início a nossa playlist de hoje A primeira música vai ser Batom de Cereja E a próxima música vai ser Tapom na Raba Eu tô com saudade de ti A próxima música, ele é ele e eu sou eu Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sou eu Ele é ele e eu sou eu Ele é ele e eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele e eu sou eu Ele é ele e eu sou eu E a próxima música vai ser Esquema Preferido Ela vem aí, ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão E aí Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido A próxima música vai ser Meia Noite Você tem meu WhatsApp E a próxima música Alô, ex-amor Eu não sinto saudade da sua cama Quanto perco da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Próxima música vai ser Alô, ex-amor Próxima música vai ser Alô, ex-amor Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fatos com cenas Foge de alguém te beijando Alô, alô, alô Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou a vida que segue Consegue, faz e torna E pra terminar a nossa playlist de hoje A última música, não menos importante Malu, o disco arranhado Malu, o disco arranhado Daquela parte que diz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Gostou? Tudo pelo entretenimento É o t-shirt, né? Que eu dei no meu Foi vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like Se inscreve no canal Segue essa penha aqui E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau